O sol indo embora e a noite nascendo Eu no meu sofá, pancadão pensando lento Colegre, parte o bairro, dois é sexto, não esquecendo Só beber de qualidade, já tô pronto pro evento Seus surf estão bolados, coloridos e coaxios D.D. Costa, é claro Quem é os queridos da azul, quem é os queridos da azul Todas as mulheres ronhas, se atropam com a apelação Pode perguntar quem quer a gente ver em relógio Não falo pra tu, todas as mulheres Se atropam com a apelação, quem lançou pelo esquema Nunca mais saiu da moda, disfarcei e azulei Quem é os queridos da luz, quem é os queridos da azul Todas as mulheres ronhas, se atropam com a apelação Pode perguntar quem quer a gente ver em relógio Não falo pra tu, todas as mulheres O sol indo embora e a noite nascendo Eu no meu sofá, pancadão pensando lento Colegre, parte o bairro, dois é sexto, tá esquecendo Só beber de qualidade, D.D. Costa, é claro Quem é os queridos da azul, quem é os queridos da azul Todas as mulheres ronhas, se atropam com a apelação Pode perguntar quem quer a gente ver em relógio Não falo pra tu, todas as mulheres Se atropam com a apelação Wesley Gonzaga, é o nome do Quem é os queridos da luz Quem é os queridos da azul, quem é os queridos da azul Quem é os queridos da azul, quem é os queridos da azul Quem é os queridos da azul, quem é os queridos da azul Quem é os queridos da azul, quem é os queridos da azul Quem é os queridos da azul, quem é os queridos da azul Quem é os queridos da azul, quem é os queridos da azul